Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar com vocês mais novidades e vazamentos muito interessantes Da atualização que teve hoje no jogo, aí da versão 12.60 E pra começar esse vídeo aqui, eu quero falar de uma nova skin Tipo assim, no vídeo que eu postei hoje mais cedo, eu comentei que somente duas skins foram vazadas Só que possivelmente a Epic Games está escondendo nos arquivos do jogo algumas skins para não serem vazadas pelos leakers E de fato isso é verdade, porque os leakers comentaram que hoje foi encontrado nos arquivos 3 pacotes encriptados Só que mesmo assim, logo depois, eles acabaram vazando um desses pacotes encriptados Que mostrou pra gente uma nova skin, que no caso é essa skin aí da tela Essa skin feminina, tá ligado? Tem 3 estilos Eu achei uma skin bem bonitinha até, só que como é uma skin encriptada, a gente não sabe o nome dela O nome não importa muito, porém, a gente também não sabe a raridade dela Ou seja, a gente não sabe quantos ebugs ela vai custar quando for lançada na loja Mas como é uma skin bonitinha, tem 3 estilos, acredito que vai ser da raridade épica ou rara, ok? E manos, olhem só, aproveitando aqui o assunto de skins Uma parada muito interessante também, é que de acordo com o Leaker China Uma skin exclusiva do Nintendo Switch vai ser lançada no futuro, né? No caso, está sendo desenvolvida pela Epic Games Então quem sabe essa skin da Nintendo Switch já está nos arquivos do jogo E é um novo pacote encriptado que até o momento não foi vazado aí pelos leakers Ele comentou, né? Que nos arquivos foi encontrado esse arquivo de texto chamado Cosmetics Source Platform Nintendo O que indica, né? Que sim, no futuro, em breve, quem sabe Vai ser lançada uma skin exclusiva aí pra quem tem o Nintendo Switch, tá ligado? Então pode ser que vai ser uma skin totalmente de graça pra quem tem essa plataforma Assim como, por exemplo, skins da PlayStation Plus, né? Pra quem tem aí o PS4 e tudo mais Mas por enquanto nada confirmado Se tiver alguma informação a respeito dessa futura skin exclusiva gratuita Eu vou atualizar vocês aqui no canal, ok? Por enquanto, somente esse arquivo de texto, né? Foi encontrado aí dentro dos arquivos do jogo E uma skin que pode estar voltando na loja muito em breve É a skin do Ninja Porque hoje a imagem dela foi atualizada, né? Como dá pra ver na tela Aí mostrando os estilos e tudo mais É uma skin que eu sei que muita gente gosta, tá ligado? Faz parte da série ícones Então como a imagem dela foi atualizada Possivelmente ela pode voltar na loja em breve Então se você gosta da skin, já prepare os The Bucks Mas é claro, né? Nada 100% confirmado E uma coisa que eu sei que muitas pessoas querem saber É sobre a volta da skin e dos itens do conjunto do Marshmallow Porque, tipo assim, eu falei pra vocês que na última atualização Foi encontrado nos arquivos um pacote, né? Do Marshmallow Só que a gente não sabe se esse pacote contém novos itens dele Que vão ser lançados Ou se contém, né? Os itens que já tem aí no Fortnite E uma teoria que eu falei pra vocês É que esse pacote, né? Poder aparecer na loja ontem dia 19 Já que ontem foi aniversário dele Bom, ontem passou e isso não aconteceu, né? O pacote não apareceu na loja Mas se você gosta muito dos itens do Marshmallow E tá querendo comprar na conta Não fique triste Porque uma parada muito interessante É que o Licker Firemon Que, né? Comentou que hoje foi atualizado nos arquivos O nome desse pacote Antes o nome do pacote era Marshmallow Com W no final E agora é Marshmallow sem o W, tá ligado? Que é uma maneira correta, claro De se escrever, né? O nome do artista Claro que é uma atualização, né? Bem pequena somente no nome aí do pacote Mas que indica que sim A Epic Games tá de olho no pacote do Marshmallow Que pode aparecer na loja Muito, muito em breve E um detalhe importante também sobre isso É que possivelmente vai acontecer no futuro, né? Quem sabe em breve Um show do Marshmallow Aí no modo Festa Royale Lá no palco principal Assim como teve, né? Do Major Laser Aí do Steve Aoki E tudo mais Então quem sabe, né? Quando tiver o show ao vivo O pacote vai aparecer na loja Então se tiver alguma atualização, né? Sobre o Marshmallow Como sempre Eu vou atualizar vocês aqui no canal Agora saindo aqui desse assunto de skins Eu quero falar sobre o novo cogumelo Tipo assim, há um tempo atrás Eu mostrei no canal Que foi vazado uma animação de um cogumelo Que poderia ser colocado no mapa em breve Bom, desde aquela atualização O cogumelo não foi colocado no mapa Mas hoje um detalhe importante Esse cogumelo foi atualizado nos arquivos do jogo Já tinha sido encontrada a animação dele, tá ligado? O cogumelo caminhando e tudo mais Mas hoje foi colocado um áudio nele também E pelo jeito vai ser um cogumelo falante Isso mesmo Enfim, olhem só esse vídeo aí Eu não sei vocês Mas eu achei esse cogumelo muito sinistro A risada dele bem macabra, tá ligado? Me deu até uns calafrios De qualquer forma É um vazamento interessante Quem sabe o cogumelo Vai ser colocado no mapa em breve Só que os leakers comentaram Que não sabem se ele vai ser adicionado No modo Battle Royale Ou no modo Salve o Mundo E eu sinceramente não vejo Como que ele vai ser colocado no mapa Do Battle Royale Tipo um cogumelo falante Caminhando, tá ligado? Os leakers falaram Que ele pode ter relação com desafios secretos Assim como os desafios dos gnomos E dos ursos dessa temporada E quem sabe ele vai ser colocado No mapa da próxima temporada Mas por enquanto Nada confirmado, ok? E galera, agora eu quero falar um pouco Sobre o evento ao vivo Final dessa temporada Olhem só que interessante Agora há pouco foi vazado Onde que vai ficar A contagem regressiva do evento Como dá pra ver na tela Vai ficar exatamente Em cima da agência Então lembrando que o evento Vai acontecer na agência Afinal É onde que fica, né? A máquina aí do apocalipse E se vocês prestarem atenção Hoje foi colocado no mapa Em cima da agência Algumas nuvens Antes as nuvens Não estavam em cima da agência Então quem sabe, né? Indicando que sim O evento vai acontecer na agência E isso, né? É quase confirmado Afinal É onde que tem a máquina do apocalipse É o local do Midas E onde que tem as escotilhas Tá ligado? Então fique esperto, né? Porque próximo do evento Vai ter uma contagem regressiva Exatamente em cima da agência Aí no centro do mapa E outro detalhe importante Do evento ao vivo É que o Leaker Forte Tori Comentou que hoje Foi encontrado nos arquivos Dois arquivos de texto Que podem ter relação Com o evento ao vivo Mas também, né? Podem não ter relação nenhuma Tá ligado? Não é assim um vazamento Muito importante Mesmo assim Acho legal falar aqui pra vocês Olhem só Os arquivos de texto Dizem o seguinte Um deles Fala sobre o Water Exit E o outro Water Impact Que significa Saída de água E impacto de água Tá ligado? Então pode ser que Durante o evento Final dessa temporada Vai ter uma parte Que vai ter a saída de água Vai ter o impacto de água Alguma coisa do tipo Mesmo assim Achei interessante Falar sobre isso aqui Mas como eu falei Pode também não ter relação nenhuma Com o evento ao vivo Ao final dessa temporada E no vídeo que eu postei hoje mais cedo Aqui no canal Eu mostrei todos os itens Que foram encontrados nos arquivos Na atualização de hoje E eu mostrei essas duas mochilas Aqui da raridade da Marvel A mochila do Corvo Pool E da Braço Pool Mas uma coisa que eu não sabia É que como dá pra ver na tela Essas duas mochilas Foram inspiradas Numa criação da comunidade Há mais ou menos duas semanas atrás Foi feito um post lá no Reddit Das mochilas dessas duas skins E agora elas realmente Foram encontradas nos arquivos E vão ser lançadas no game Então achei um detalhe bacana Pra ser comentado aqui E por fim Guarizada O último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre algumas novidades Do modo salve o mundo E também no modo criativo Afinal né Hoje teve uma atualização bem grande Então esses modos Receberam novidades também Na verdade o modo criativo Teve basicamente Só a correção de bug Teve somente uma novidade Tá ligado Que foi nas galerias Adicionamos mais objetos As galerias de carros A De esportes E de objetos do tubarão Mas o modo salve o mundo Recebeu sim Algumas novidades bem interessantes Que eu vou comentar agora Aqui com vocês Saudações heróis Clipe falando Fiz ajustes na cadência de tiro Das armas de vocês O benefício da cadência de tiro Agora traz vantagem adicional As armas carregáveis Armas carregáveis Que estiverem usando O benefício de cadência de tiro Terão o tempo necessário Para alcançar a carga máxima reduzida Aí vai uma lista Das armas afetadas Por essa mudança Todos os arcos Com exceção das bestas O lançador do rei da tempestade O Zaputron Crescendo Lançador nobre Monção E também o rifle de precisão Com válvula termiônica As armas carregáveis Que já tem cadência de tiro Serão beneficiadas em dobro Já que o benefício Da cadência de tiro Tanto reforça a cadência de tiro Quando reduz também O tempo necessário Para alcançarem A carga máxima É só pontuar Também adicionei Um benefício da cadência de tiro A todos os arcos E dois benefícios da cadência de tiro Ao crescendo Outra novidade no Salve o Mundo É o Jones e Lobo do Mar Benefício padrão Maré alta Aumenta o dano da onda de choque Em 55% E benefício de comandante Maré alta plus Aumenta o dano da onda de choque Em 55% Além disso A onda de choque Ativa uma segunda vez Imediatamente após o uso Então essas são algumas novidades Do Salve o Mundo Que chegaram hoje Na atualização 12.60 E no modo criativo Como eu falei Teve basicamente Só a correção de bug E apenas uma atualização Aí nas galerias Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você espera Do evento ao vivo Final dessa temporada Que vai acontecer Lá na agência Como eu falei Vai ter uma contagem regressiva Sendo colocado no mapa Aí próximo Do evento ao vivo Eu acho que o evento Vai ser muito legal Afinal o último evento Ao vivo que teve Do Travis Scott Não teve a ver Com a história do jogo Mas com certeza Foi um evento Muito muito insano Então eu acho Que o evento final Dessa temporada Vai ser muito legal também Mas enfim Eu quero saber Todas as opiniões De vocês E se você gostou do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias Novidades e tudo mais E para todo mundo Ficar ligado Que possivelmente Em breve Vai ter uma nova Skin exclusiva Do Nintendo Switch Então mande esse vídeo Para um amigo seu Que tem essa plataforma Com certeza Ele vai gostar muito De saber dessa nova notícia Então é isso Manos Aquele abraço E vemos o próximo vídeo Valeu Falows E eu fui Tchau 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 Tchau